Esse é outro jogo, esse jogo é Brasil-Venezuela, dia 10 de agosto, o Brasil meteu 5 a 0. Tostão, Pelé, Tostão, Pelé, quer ver? Vamos ver todos? Vamos, então vamos lá. O primeiro gol Tostão, ó. De direita, de direita, batendo de direita, batendo forte, defensado para o arqueiro, Brasil 1 a 0. Dois zagueiros na cola do Mineirinho. O segundo gol seria marcado pelo Pelé, Pelé com a 10, aí Tostão, Pelé, Pelé, Tostão e vai embora. Olha o salseiro que ele apronta, olha o salseiro de esquerda, uma bomba. Brasil 2 a 0, segundo gol marcado por Pelé, vão repetir, não? Caiu o ministro, ou o rei, né? É o terceiro gol da seleção brasileira, da autoria de Tostão, olha o Rio, olha o Rio, lateral do Santos, outro do Santos, o Edu, jovem Edu, hoje joga pelo Clube Brasil Masters. Pelé, empiada de bola, do Gerson, bateu, goleiro defendeu, Tostão tocou e guardou. 3 a 0 para C2, 3 a 0 para a seleção brasileira, Tostão primeiro, Pelé o segundo, e Tostão terceiro, esse aí de Calcanhar, Calcanhar, Tostão faz 4 a 0. De Calcanhar, Brasil 4, Venezuela 0. Último gol desta partida, esse ano é marcado pelo jogador Pelé. 10 de agosto, 1969, vamos dar uma olhada para ver como é que foi. Gerson, biquinho na bola, Tostão, Pelé arrancando pelo meio, de esquerda de novo. Esse seria o placar final do dia 10 de agosto de 1969, Brasil 5, Venezuela 0 para você.